Oi pessoal tudo bom gente com vocês maravilha tô chegando aqui de volta mais uma vez aí ó chegando muito bem já mandando aquele abração fortíssimo é para você que acompanha o canal tá bom fique à vontade canal caminho certo por aqui o mesmo Pedro Luiz aqui trazendo mais um 3D legal para você se inspirar e dessa vez eu trago o modelinho da Iris olha que charme gente essa casa tá muito fofa por ser feita né por ser construída em um terreno bem pequeno tá que é o terreno da Iris e ela vai fazer esse modelinho aí ó bacana aí ó com 3 quartos em cima tá embaixo ali tem o banheiro a cozinha e a sala e uma escada nessa lateral aqui uma escada única direta a gente tá muito fofo isso aí ó telhado ebutido ali olha que bacana é um modelo que você pode também tá se inspirando quem sabe você que tem um terreno aí tá querendo construir então pega a visão desse modelo aqui que tá bem legal tá tô aqui apresentando ele por fora olha só aproveita aí vai dizendo aí nos comentários qual é a cidade você tá vendo meu vídeo e se você é novo por aqui não se inscreveu no canal e fica interagindo com a gente tá bom aqui a frente do modelo muro bonito tá bom qualquer coisa aí o Iris você me fala aqui eu tenho portão social de garagem ali ó um espaço na frente onde você também tem a opção de colocar veículo ali tá aqui tem um janelão bonito no dividido em duas partes ali uma em cima e embaixo ó para poder dar aquele visual bacana na escada ali em cima de platibanda telhado embutido aqui a lateral a parte de trás do projeto temos dois quartos para o fundo e um quarto maior que na frente olha aqui eu vamos ver embaixo aqui aonde a gente tem ali a sala super grande aqui aqui nessa posição a escada eu coloquei aqui e aqui eu tenho nesse finalzinho aqui passando pela cozinha e a lavanderia aqui eu tenho banheiro este aqui dentro ó a parte de baixo a cozinha super grande uma porta saindo para o terreno aqui no fundo e aqui uma dispensa bem separado da casa ali bem no outro cantinho ali tá e aqui a lateral única livre em cima tá melhor ainda olha que bacana em cima show quarto grande na frente de casal ali olha isso aqui tem uma salinha bem pequena aqui nesse meio segundo projeto daí da Iris tá eu deixo também na descrição do vídeo meu e-mail de contato caso você queira fazer igual a iris aí eu manda mandou rascunha ela mesmo se eu não me engano ela mesmo que fez a caneta e tirou lá uma foto mandou para mim via e-mail tá lá na descrição meu contato tá aqui em cima é muito simples também tem só um banheiro social grande aqui quarto maior na frente que eu de casal e dois quartos aqui nos fundos ó olha que jóia isso aí qualquer coisa vou deixar o tamanho do terreno da Iris na descrição do vídeo quem sabe mais para frente eu trago um outro vídeo bem pequeno com o tamanho desse modelinho aí que tá muito show tá bacana muito fofo mesmo a casa da Iris aí aqui o íris eu coloquei a porta nessa posição mas qualquer coisa você me fala a gente coloca do outro lado tá aqui eu pensei porque porque ali nós temos a o portão de garagem aqui né que você botou de acordo com a planta já chega caso se for fazer uma garagem aqui ó você já tem ali a porta protegida ali tá modelinho tá bem legal e vale a pena você aí ó que tá querendo construir se inspirar neste modelo aqui deixa eu baixar mais uma vez que a gente vê lá dentro lá mas eu vou trazer aqui um outro vídeo diferente que fica bem melhor aqui para a gente dá uma entrada lá dentro rapidinho aqui já pegando ele na alta visão a gente vê ali um muro na frente ali bacana ali olha só que jóia botei esse vidro aqui ó para dar um detalhe charmoso aí na fachada do muro e a gente entra aqui nós temos um pequeno espaço aqui na frente ó que é o terreno olha isso a cor aqui então tá muito top uma cor bem bacana tá e aqui no caso é um detalhe madeirado tem ali a as janelas da escada e um corredor único lateral eu criei um corredor de um metro e meio nessa lateral aqui para ter acesso lá nos fundos aqui dentro bacana muito fofo mesmo aí o o projeto da iris uma super grande sala bem articulada aqui nesse canto foi colocada a escada ali ó tem acesso ali aos dormitórios olha isso aí e aqui é muito simples também tem um banheiro bem bacana aqui deixa eu ver se ele tá legal olha isso aí charmoso e eu tenho a cozinha também no tamanho razoável tá um tamanho legal também que dá que ficou joia aí ó articulação da cozinha aqui a porta também coloquei uma porta de correr tá bom iris para ficar bem arejado quintalzinho no fundo no finalzinho aqui no beco tem a lavanderia ali no lá no cantinho tá aqui nesse quartinho a dispensa e aí a gente tem aí uma articulação bacana e de uma casa charmosa e com dois pisos né vamos lá em cima ver aqueles quartos que tá bem legal também são três dormitórios e vale a pena conferir bem de perto e eu te convido a vim comigo então começando aqui pela escada né para a gente já ter uma ideia né na escada ali olha só que joias aqui aqui deixa eu trazer a laje ali do projeto aqui a gente vira aqui tem uma sala bem pequena aqui de cima onde você tem aí a separação dos três quartos vamos começar a conhecer aqui o quarto de frente ó que é o quarto maior um pouco que seria o de casal tá muito charmoso tá o quarto ficou um tamanho legal legal tá joia casa da íris aqui um banheiro o único olha que charme esse banheiro e ficou top gente os dois quartos menores aqui para os fundos o quarto aqui e o outro nessa posição a é uma casa bem pequena tá bom você pode também fazer igual a iris tá bom tá lá na descrição do vídeo meu e-mail de contato para você que quer transformar a sua planta baixa em 3d então é bem legal tá antes de construir você fazer isso então você já tem ali uma ideia da sua casa tá bom pessoal mais um vídeo legal aí aqui para você se inspirar na hora de construir quem sabe você já conseguiu tão complicado né que é o terreno e agora tá querendo fazer a sua casa então tá aqui uma ideia legal então projeto aí da íris ficou jóia um modelinho bem bacana qualquer coisa aí o íris você me fala tá eu vou ficando por aqui espero ter ajudado com mais esse 3d aproveita e se inscreva no canal deixa seu jóia compartilha o vídeo com um amigo conhecido e eu volto já já no próximo vídeo trazendo mais 3d para vocês um abraço e até lá tchau e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Amém.